É, foi minha. Eu quero um namorado. Me dá isso aqui. Me larga, me larga, me larga. Vamos nessa. Tocando os lábios e a gengiva. Que isso? Que gosto esquisito. Deixa eu ver. Capri! Eu? Você dançou. Eu acho que está muito doce. Nada é mais doce do que você. Ah, obrigado. Eu, hein? Por que você está me olhando com essa cara de babuíno apaixonado? Porque ele é um. Ei, vá se pendurar nas árvores e deixe os humanos conversarem. Cai fora. Eu vi ela primeiro. Vai encarar? Claro. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Ah, não. Não, não. Ah, não. Espera aí. Tenho um presente para você. Valeu. O meu próprio... jogo de ferramentas. Isso é muito... Ridículo e inadequado. Você entende tudo de ridículo e inadequado, não é? Um homem de verdade sabe que uma mulher realmente quer... loção anti-água. Olha, eu preciso de um tempo. Sozinha. Vejo vocês mais tarde. Olha o que fez. Você assustou ela. Foi você que deu as ferramentas. Cara, para mim já chega. A Tori é minha. Acho que ela não pensa dessa forma. É? Mas vai pensar. Assim que você estiver fora do meu caminho e do de todo mundo. Está me desafiando, é? Duelo do trovão contra o samurai. Três horas. Na praia. Eu estarei lá. Eu também.